Alô, Mariana Soares, parabéns pra você, muita saúde, felicidade! É mais um ar, embaixador, é mais um ar, explodir Alô, Brino Araújo! É prefeito, é mais seco, raio! Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí prosquindo Sembo! Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar J.R. aí pro nosso! Vai, Max! Beijinho na boca Puxa meu cabelo pra trás da louça Me faz bem gostancinho, naquele jeitão Fala aqui, vai, Renan! Beijinho na boca Tô chão na cabeça Tira minha roupa Passa com o rado! Vai! 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 Tu fala rode Ô, Brino! Fica aí cuspindo no prato Que tu morreu Fica aí cuspindo no prato Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Olha, me chama calor Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Você fala mal de mim pra vários amigos meus oh my oh my oh my oh my oh my oh oh my oh me oh 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 my oh oh Puxa meu cabelo, tira minha roupa Mas bem gostosinho, e daquele jeitão Fala que não me ama mais não Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Tu fala mal de mim pra cá, e com as minas no trato que tu comeu Tô pra tocar no paredão Você é o Gustavo Lima, sucesso, sucesso embaixador Arnaldo C. Deus O Gustavo Lima, sucesso, sucesso Você é o mais uma, galera Vai, velho